Dona de nada, eu fiz um chá de maçã como a senhora gosta. Come pelo menos um sonho. A senhora tá sem comer nada. Sonho. Sonho. O meu sonho acabou. Eu quero o Otávio. Ele não podia ter feito isso comigo. Igor, eu quero ficar sozinha. Obrigada, Sônia. Dá licença. Ai. Ai. Eu não posso. Eu não posso voltar pra fazenda e deixar ela sozinha. Nesse estado, eu não posso. Meu amor, ela tem que curtir a dor da perda até o fundo. E isso ninguém pode fazer por ela. Se eu chegar na fazenda sem a Dinah, mamãe vai ficar desconfiada, Alberto. Tá, tá. Então você disse pra dona Maroca que a Dinah ficou. Porque o Otávio não tá bem. Tomara que a mamãe ainda não saiba de nada. Tomara. Tomara. Dinah, você tem certeza que você quer ficar sozinha mesmo aqui hoje? Eu preciso, Alberto. perto da mamãe. Eu não posso nem chorar. Eu não me confundo. Você tá ouvindo? A gente tava fazendo tudo direitinho, Alberto. Ele não tava nem mais sentindo dor. Que ia ficar bom. A gente ia conseguir vencer a doença, Alberto. Ele não tava sentindo dor. Ele não tava sentindo mais nada. Morrer num acidente. Isso é uma estupidez. Isso é horrível. Eu não me confundo. Eu não aceito. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa que talvez você nem esteja preparada pra ouvir. Se não, o Otávio sabia que ia morrer. Tudo aquilo que ele fez. Ele fez por amor a você. Ele te falou isso. Falou. Falou e falou mais. Ele falou que era tão bom ser amado por você. que ele já tava pronto pra fazer a viagem. Que ele não podia pedir mais nada da vida. Que ele já tinha tudo que ele queria. Porque ele tinha... Ele tinha conquistado o seu amor. Alberto. Ele não podia ter feito isso comigo. Me ajuda. Me ajuda. Eu quero ir lá. Ficar com ele. Alberto. Alberto. Alberto, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Dina. 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 I'm crazy, I'm crazy for feeling so lonely I'm crazy, crazy for feeling so lonely